DJ Patrick R Depois do baile, que porra de bico O gol bate, ela no meu barra Depois do baile, que porra de bico O gol bate, ela no meu barra Taco, que taco, que taco, que taco Querida, cheguei Cheguei Vai ficar de pé na bamba Quem mandou vinho oriçada Vai voltar arregaçada De tanta catupada Catupada, catupada Catupada, catupada Só sentada vinho oriçada Taca, catupada Depois do baile, que porra de bico O gol bate, ela no meu barra Depois do baile, que porra de bico O gol bate, ela no meu barra Taco, que taco, que taco, que taco Querida, cheguei Vai ficar de pé na bamba Quem mandou vinho oriçada Vai voltar arregaçada De tanta catupada Catupada, catupada Catupada, catupada Catupada, catupada Só sentada vinho oriçada Deixa eu saber É Música Jay-Jay-Patrick Ja-Ja-Fox Taca, taca Transcrição e Legendas por Quintena Coelho